O pedido por justiça estava estampado em cartazes e faixas em frente ao fórum criminal e nas camisas de quem veio acompanhar a audiência, que começou por volta das 9 horas da manhã. Advogados da família de Patrícia e do réu estavam presentes. Jonathan Henrique, acusado de matar a jovem, estava aparentemente calmo e sem esboçar reações ao ouvir as acusações contra ele. A audiência de instrução é a primeira desde que Jonathan Henrique foi acusado de ter matado a jovem Patrícia Roberta. Aqui serão ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação e no final da audiência o réu também será ouvido. Além disso, serão produzidos os elementos comprobatórios e a juíza vai decidir se o réu vai a júri popular ou será condenado. Com a foto da filha na camisa, seu Paulo veio de Caruaru, em Pernambuco, acompanhar a audiência e contou a estar confiante de que a justiça já está sendo feita. Primeiramente a divina de Deus, está se movendo novamente, Deus está se movendo, que a audiência está marcada aí, todos estão sendo ouvidos. E por que eu digo que a audiência está sendo feita? Porque o indivíduo está preso, já é uma justiça. Ele vai a júri popular e tenho certeza que esse indivíduo que está aí, ele vai ser condenado. Porque a justiça paraibana, a sociedade paraibense, aqui de João Pessoa, tem que eliminar esses tipos de monstros do meio da nossa sociedade. Patrícia Roberta, de 22 anos, foi encontrada morta em uma região de vegetação no bairro Novo Geisel, em abril deste ano. Ela era amiga de Jonathan há mais de 10 anos e veio de Caruaru para João Pessoa no dia 23 e se hospedou no apartamento dele. Após a família perder contato com ela, os pais registraram um boletim de ocorrência e junto à polícia começaram a procurar a jovem. Câmeras de circuito de segurança de um condomínio mostraram um motociclista carregando o que seria um corpo empacotado. Dias depois, a jovem foi encontrada morta. Não demorou muito e a polícia conseguiu encontrar e prender Jonathan Henrique. Ao falar da saudade de Patrícia, seu Paulo se emociona e segue sem acreditar que perdeu a filha dessa forma. Não caiu a ficha. Eu vou dar só um exemplo a você aqui, nesse momento, de primeira mão para vocês. Eu guardo o meu carro próximo à minha casa no estacionamento em Caruaru. E quando eu saio, sempre eu leio para a família. Eu vinha fazendo uma ligação e vi um casal, gente. E chegou, veio me dar os pêssemos. Eu peguei na mão do rapaz e puxei ele e disse, pêssemos de quê? Eu não tinha me tocado ainda, tinha perdido minha filha. Eu disse, pô, sua filha, seu Paulo, etc. Eu disse, ah, pedi desculpa. De repente, quando eu olho no telefone, para quem é que eu estou ligando? Para a minha filha, como eu sempre fazia. Você acha que tem explicação para essa dor, para essa perda desse pai aqui? E você esteja onde você estiver. Esse é o seu pai, velho pai aqui. Sempre te amou e sempre vai te amar. Não vou ter você mais perto de mim. Mas ter a saudade por lembrar das coisas boas que você era. Você só queria ser feliz, como muitas jovens, fazer a felicidade de outros. E isso para ir atrás aqui no coração e no peito, para lembrar sempre de você e dizer, Eu tenho a minha filha. Juntos, serei mais forte. Justiça vai ser feita.